Digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Você é formado em quê? Eu sempre vejo o Levi Fidelix como um candidato. Sim, eu sou jornalista publicitário. Jornalista publicitário, já tive inclusive um programa aqui na casa, né? O TV Informática em 1984. Você já era nascido já? Trem não é nenhum por a fila, aerotrem nem é um metrô que é buraco do tatu. O aerotrem é um sistema de transporte compatível com a necessidade do povo de São Paulo. Por isso que eu quero o seu voto, o seu apoio. O aerotrem é exatamente isso. O futuro já, o futuro pra agora. Não tem vergonha de roubar o projeto de um candidato coitadinho feito Levi. O aerotrem, coisa do futuro, São Paulo precisa, né? Nós estamos cansados, mas... Primeiramente, o dentista, o engenheiro, qualquer pessoa que se forme, o médico, ele terá que ter do governo o apoio integral no banco chamado BNDES Juve. O banco da juventude. Com isso, nós vamos fazer com que ele passe a produzir mais. Ele vai, então, comprar. O presidente Fernando Collor, no meu entender, ele foi vítima de um grande equipe. E nós temos que, realmente, dar chance a que as pessoas possam explicar isso para a sociedade brasileira. Mesmo eleito prefeito de São Paulo, você vai tirar o bigode. Não, esse bigode é minha marca. Tornar o nosso país um país detentor, inclusive, de poderio atômico. Gente, mudar o modelo de aumento nacional, que hoje está focado nos bancos, e passar a colocar na produção, na produtividade. Nunca se viu, em qualquer parte do mundo, se controlar juros bancários, né? Aliás, inflação com juros bancários se elevando. Bombardear bilhões, 18 bilhões, 105 bilhões de reais, 2 trilhões e 200 bilhões de reais, 600 bilhões. 1 trilhão e 400, 25 bilhões de reais, 20 bilhões, 11 bilhões de reais, 95 bilhões, 105 bilhões, 6 bilhões. Minha filha mulher está envolvida em tudo, ela é família, mulher está envolvida na escola, mulher está envolvida em saúde, mulher está em tudo. Não podemos fazer como é essa política petista do passado, que é dividir a sociedade em segmentos. Querem, por um lado, cota racial, querem mulher agora também. Mulher hoje é 54% do eleitoral, para começar. 54% tem que ser tratada e bem em tudo. Quantas vezes você já foi candidato e a quais cargos? 11 vezes e essa é a 12ª vez. Saúde em primeiro lugar. Sendo prefeito de São Paulo, pretendo criar o PASP. Plano de atendimento à saúde do Paulistão. Segura saúde para todos. Indistintamente, de idade, 7% de idade. E acima de tudo, quero dar um motomédico, que servirá às pessoas em casa. Com rapidez, as ambulâncias não permitem. E acima de tudo também, uma vez mais, repito. Uma unidade médica de saúde por bairro. Assim, evitaremos as filas intermináveis do dia a dia do Paulistão. Repensarmos essa questão dessa violência como um todo. E aprimorarmos a legislação para questões de presídio. Os presídios, eu acho que alguém já disse que poderia ser até em alto mar. Outros querem colocar lá na Amazônia. Presídios, ele está vivre com necesario para todo o Brasil. Mas não tem ninguém para o Brasil. Em $2,ule5 para os letrais. Desire da Fidelio, 28, de ponta a ponta. Quero Pedro Morres. Milhões e milhões, 200 mil reais Deles, mais de 60 milhões Bilhões e milhões, como tem dito, só O aerotrêmico, o aerotrêmico, o aerotrêmico, o aerotrêmico está aqui Tem vontade para acabar com isso, amigo Só tem esse Como secretário, como deputado, como ministro Como governador, como prefeito Eu sou o primeiro americano Canárias mil vezes Luciano, não seja o Loviano Você está aqui como candidato à presidência da República Você não deve ofender Essa é a nossa obra A obra do nosso sonho O sonho do povo de São Paulo O aerotrêmico, finalmente, vai passar aqui Na Iaia Belo Pra viver essa problema Vai até São Mateus Serão 20 quilômetros ao fundo Maremos 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 Maremos